Na tela o comparativo dos dois lutadores, 30 anos tem o PC, 29 tem o Cairo Rocha, 1,802 metros, 84 quilos é o peso dos dois. E aí a passagem das nossas X-Girls. Foi! Parte o combate na RedeTV, super luta! Até 84 quilos, Cairo Rocha, de bermuda branca e preta, já vem com tudo o PC, já engata o primeiro direto de esquerda, já vai pra sequência no peito do Cairo Rocha, que tem que andar pra trás. Já começa com tudo o PC. Tenta o chute baixo ali, deslocando ali a perna esquerda do Cairo. Já vai pra cima pra trocação franca, vai com tudo o Paulo César. Tenta o chute alto ali na altura da costela, vai pra cima do double leg pra tentar levar pro chão. Cairo Rocha se defende, mas não consegue evitar a queda. Começa com tudo o PC, hein, Navarro? É, o PC começou realmente bem forte, né, ele começou, deu um cruzadão de direita que pegou no rosto do Cairo, o Cairo sentiu, e o PC agora já tratou de levar a luta pra baixo, né, parece que a estratégia dele é clara, ele quer levar o combate pra baixo, apesar de ser uma faixa roxa de Jiu-Jitsu, né, ele tá mostrando até agora um Jiu-Jitsu, um jogo de chão bem sólido. Ó, o Cairo vem tentando buscar uma Kimura, né, vamos ver se ele consegue levar. Nessa posição é difícil, né? É um pouco difícil, se ele tivesse com a guarda fechada, seria mais fácil, mas ele tem que tomar cuidado pra lá. Tá tentando a raspagem ali, tá de lado, não tá difícil pra ele, vai segurando o braço direito do PC, que fica de olho no Wagner Mercúrio. 3 minutos e 40 pro final do primeiro assalto, é só o primeiro combate de uma super noite de lutas. É a última noite da primeira temporada do XFC no Brasil, uma temporada de absoluto sucesso. Os dois continuam ali, se estudando a estratégia, vai tentando puxar o braço direito do Paulo César ali, o Cairo Rocha. Tenta se levantar o PC, vai levando pra grade o Cairo Rocha pra tentar ficar numa situação um pouco mais difícil. Vai batendo ali no Cairo o PC. Vai se levantando o Cairo, hein? Vai se levantando. Tá apoiado ali na perna. Tá levando de novo pro chão o Cairo, hein? Tomar cuidado com esse soco aí, não pode pegar na nuca, né? É, a estratégia do PC é muito clara, né? Você vê que ele não quer ficar em pé com o Cairo, ele sabe do histórico dele. E tá tentando deixar o Cairo grampeado no chão, com as costas na grade, né? E vai tentar evoluir nessa posição agora. Tomar cuidado com a cabeça ali o PC, mas tá, pelo jeito, não tá tão pressionado. Já acabou de sair. Vai tentando passar a guarda por completo ali o PC, hein? Metade do caminho ele já conseguiu cumprir. Vai tentando levantar. Levanta-se. Com a perna o Cairo tenta atirar. Toma um chute. Tenta evitar essa projeção ali. Olha o triângulo. Olha o Cairo no contra-ataque podendo ganhar o combate. Saiu o PC, hein? Variou agora pro homoplata, né? O triângulo é uma posição que te permite isso. Você pode pegar ali pelo menos dois a três golpes. Ele consegue encaixar o triângulo. Ele teria a chance de sair pro braço, que seria o armlock. E também a terceira variação seria essa, que é o homoplata. Mas agora já não encaixou mais. Não tinha pressão, né? Não tinha pressão. Continua com a guarda agora fechada o Cairo Rocha. Tá levando o combate no seu ritmo nesse momento, Cairo. Um minuto e quarenta e sete pro fim do primeiro round. Olha o triângulo, olha o triângulo, olha o triângulo, muito bem. Não vai assim não. Postura e vai bater. Tenta passar a perna de novo. Olha aí o braço ficando, hein? Tentou o contra-ataque, olha o triângulo quase fechado. Falta apenas a pressão nesse momento. O cara tem que sair com o cadinho de lado pra tentar encaixar, mas ganhar o ângulo. Ainda não. Ainda tem o... Tá respirando ele carudinho. É, é isso. Tenta se levantar o PC pra ficar. A pressão vai ficar. E bem no pescoço ali, só levantar. Um minuto pra terminar a luta e o Cairo Rocha tem tudo pra ganhar. Vai batendo no PC agora. Vai batendo no PC agora, completamente estrangulado o PC. Olha o Cairo Rocha. Continua batendo, esperando o momento o PC pra tentar tirar um pouquinho da energia do Cairo. O Cairo precisa juntar os braços e levantar o quadril. Exatamente. Olha aí, exatamente isso. Ele tá tentando fazer isso agora. A hora que ele levantar o quadril vai pegar. Olha só o PC tá quase batendo. Tá com pressão, bateu, fim de luta. Na estratégia, no jogo de solo. Uma vitória diferente por submissão, Fernando Navarro. É, justamente uma grande vitória. Olha lá que legal. Ele abraçando o Marlon aí, que é o presidente do XFC. Sempre com um jogo em pé muito forte, muito... Sempre pra frente. Ele se mostrou aí também que um excelente notador de jiu-jitsu conseguiu esse golpe muito junto. Agora, também vale ressaltar também que o Paulo Cesar foi um grande guerreiro também, que também aceitou esse combate e aguentou firme, né? Porque ele ficou bastante tempo aí na posição encaixada, conseguiu bons cruzados em cima do Cairo também. Então, um tom de parabéns nos dois. Cairo Hosham! Cairo Hosham!